Caros amigos e amigas, vocês sabem que o planeta está em transição e muitas coisas estão acontecendo, tanto no mundo espiritual como no mundo do fenômeno. Desta forma, nós do Clube da Prosperidade, vemos que existem muitos assuntos importantes para serem tratados. E nós, é lógico, queremos a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. O assunto dos OVNIs hoje é muito corriqueiro, não é segredo para ninguém, inclusive sendo objeto de relatórios oficiais do Pentágono. Não sabemos do que se trata, se são seres espirituais, se são seres vivos de outros planetas, talvez até uma mistura destas duas coisas, ou outras possibilidades inimagináveis. Assim, nós queremos saber a sua opinião. Você gostaria que o Clube da Prosperidade tratasse também sobre o assunto dos objetos voadores não identificados? Se você gosta do assunto, então pedimos que você deixe o like e deixe um comentário, dizendo sim, nós queremos. Desta forma, esse vai ser o nosso parâmetro para iniciar os estudos da ufologia no canal. Esperamos então a resposta de vocês. Fiquem conosco, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.